Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer um prato perfeito para os dias frios. Feijoada de bacalhau. Para fazer esta receita vou usar os 15 ingredientes. 1 kg de bacalhau demolhado cortado em quadrados iguais. 1,2 kg de feijão branco cozido. 10 colheres de sopa de azeite. 1 cebola grande picada. 6 dentes de alho picados. 2 folhas de louro. 150 gramas de chouriço de carne cortado em rodelas. Os talos do ramo de salsa picados. 2 cenouras grandes laminadas. 400 gramas de tomate pelado cortado em pedaços. 4 colheres de sopa de polpa de tomate. Picante a gosto. 250 ml de vinho branco. 1,5 litro de caldo natural de legumes. Sal. Salsa picada. Num tacho largo leva ao lume o azeite. A cebola. E o louro. Deixe refogar. E quando a cebola estiver vidrada, junte o alho. O chouriço. O picante. Os talos da salsa. A cebola. A cenoura. E o tomate pelado. Mexa, tape e deixe refogar durante 5 minutos. Passado o tempo, adicione a polpa de tomate. O vinho. O feijão. O feijão. O bacalhau. E o caldo. Mexa, tape e deixe cozinhar em lume forte durante 15 minutos. Caso o feijão esteja bem cozido, deixe cozinhar o bacalhau sem o feijão durante 5 minutos. Passado os 15 minutos, e quando tudo estiver cozinhado, adicione a salsa picada. Mexa e apague o lume. Tape e deixe descansar alguns minutos antes de servir. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o nosso canal e partilhar com os amigos. Bom apetite!